A Secretaria da Saúde Pública do RN divulgou nesta quinta-feira o mais recente boletim epidemiológico das arboviroses no Estado. O levantamento traz um panorama do cenário da dengue, zika e chikungunha em todo o território potiguar até o momento e revela uma situação preocupante. O Rio Grande do Norte não tem um cenário propício quando o assunto é arboviroses. Como as chuvas na região são mal distribuídas anualmente e o clima é quente e seco, os mosquitos aproveitam a água parada para se reproduzir. Com isso, os casos de dengue, zika e chikungunha acabam aumentando na região, como é o que acontece neste momento. A Secretaria de Estado e Saúde Pública divulgou mais um boletim epidemiológico com relação às arboviroses. E o que esse boletim apresenta é uma situação ainda preocupante. Nós já temos mais de 30 mil casos notificados para dengue, mais de 10 mil notificados para chikungunha e mais de 3 mil notificados para zika. De acordo com o boletim, no que diz respeito à dengue, existem 30.850 casos suspeitos, dos quais 4.614 foram confirmados, 27.252 casos prováveis, 3.598 casos descartados, além dos dois óbitos confirmados. Com relação à chikungunha, foram notificados 10.559 casos suspeitos, sendo 1.634 confirmados, 9.146 casos prováveis, 1.413 descartados e nenhum óbito. E sobre os casos de zika, existem no RN 3.673 casos suspeitos, onde 232 são confirmados, 3.002 prováveis, 671 descartados e nenhum óbito. Com relação à zika, 10 casos da doença em gestantes foram confirmados. O boletim foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, num período compreendido entre a Semana Epidemiológica 1 até a Semana 24, encerrando no dia 18 de junho de 2022. A CESAP reforça ainda a importância da participação da população na prevenção dessas doenças. É importante que todos possam visualizar os seus quintais, observar as suas ruas, mobilizar a sua comunidade no combate ao mosquito da dengue, para que juntos e juntas consigamos mudar esse cenário de adoecimento aqui no Estado. Atenção aos cuidados. Manter os quintais livres de possíveis mosquitos, esfregar com buchas as vasilhas e reservatórios de água dos animais, não colocar lixo em terrenos baldios, manter as caixas d'água sempre tampadas, observar vasos e pratos de plantas que acumulam água parada, observar locais que possam acumular água parada, como ralos, pias, entre outros, receber a visita do agente de endemias e também manter em local coberto pneus que não estejam sendo mais usados e objetos que possam acumular água.